Ajeita o corpo parte de longe pra fora Que jogo, finalização de longa distância, olha o Lucas Fernandes Como buscou o canto direito, ela vai pegando uma curva Logo nesse começo, Piazon batendo com curva pra dentro da área Lucas Fernandes, passe dentro da área, Erisson, lindo corte, bateu Defesaça do Bento, a bola segue em viva, Bento afasta de ver Conduz, clareou, Erisson, no cantinho pra fora Mais uma finalização Olha a sobra de bola, olha o Erisson GOOOOOOOL De Erisson, é do Botafogo Sai mal, tá sem goleiro, o Botafogo, Teran Exato, né, o Gatito pra ir tão longe assim do próprio gol, né Tá nem, senão você tá vendido A ideia do Teran foi boa, é claro que era difícil Não faz o cruzamento, passa pelo Pedrinho Ganhou o Dugu Moura, tá de frente pro gol, bateu GOOOOOOOL De Jefinho, é do Botafogo GOOOOOOOL O Eduardo furou, Erisson ajeitou, bateu pra fora Bola sai, é escanteio Cruzou, bola viaja pra dentro Dário, toque de cabeça Levantou Toque de cabeça GOOOOOOOL GOOOOOOOL Mas tá parado o jogo Marcado o impedimento do GUMOURA Lançamento forte Olha a bola por cobertura Sai Vai pra fora É muito boa a bola dessa Bastante perigosa De fato, uma rara chegada mais Passagem passa pedindo Aí o Teran está voltando Tui Tui